Fala galera linda, seja muito bem vindo ao canal mais um Silvio Oficial Vem, vem, vem comigo as aventuras aqui do Dumpster Dive aqui nos Estados Unidos Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu acho aqui dentro dos Dumpsters dos Estados Unidos Tudo que a loja joga fora e vamos dar segunda chance pra tudo que a gente acha Vem comigo que você vai se surpreender com tudo que eu acho Então, se segura o cadeirão e bora pro vídeo Olha galera linda, tudo beleza, tudo tranquilo Está começando o meu, o seu, o nosso, o de geral Mais um Silva Deixa eu pegar aqui, até porque eu não venho nesse Dumpster Tem tempo que eu não venho nesse Dumpster Nossa, mano Nossa, mano, meu Deus do céu Meu Deus do céu Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Olha aí Olha aí Aqui Muito suja aqui, gente vamos ver depois que está nessa bolsa tem roupa aqui aqui é bonitinho a caneca gente ficou de natal gente vou de natal gente olha para isso eu não sei o que é isso aqui é cheio de coisa de natal aqui é cheio de natal cheio de natal cheio de natal gente olha para isso cheio de natal gente olha para isso gente olha para isso uau gente abridor de garrafa vou ter que dar um jeito de entrar aqui dentro aqui é nossa senhora protetora olha só que maneiro precisamos de sedive e proteja olha para isso gente olha que maneiro olha para isso olha para isso quanta coisa maneira muita coisa legal gente olha para isso gente olha para tudo isso que eu consegui tirar de dentro do dumpster gente olha para isso vou começar a vender um monte de veado olha só olha para isso um monte de veadinho olha gente estou falando veado 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 para furar o olho veado para ir pegar a língua daquela tua vizinha que fica falando besteira de você aí ó ó perfeito gente olha quanto eu não contei gente se eu falar que eu contei esses bichos aqui eu vou estar mentindo ó 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 salvei 40 veado nunca vi tanto veado junto num lugar só a gente olha só para isso que maneiro hein gente olha aqui 19 99 não sei se vocês estão andando lá para ver para ver nossa me falei mal falei errado nossa mãe gente 19 90 20 dólar cada um tá doido olha aqui gente que bonitinho tem saco aqui eu vou deixar ele por último olha a cestinha que eu consegui achar gente consegui salvar de lá olha que bonitinho tô bonitinha 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 olha eu pensei que tinha quebrado a hora que eu pulei lá dentro 29 99 e aqui 29 99 gente bonitinho demais e essa daqui essa aqui é chique demais olha foi essa daqui que tava juntar com tudo lá que dentro tava amassando até eu impressionava 34 99 gente 34 99 que linda a cesta agora você ó gente olha coisa pro halloween isso é aquela tipo bandeira tá vendo você bota na porta lá tricotrate 25 a quem vai pagar isso aqui 59 99 decoração de parede do lado de fora gente olha que louco não faz isso aqui não olha gente uma duas três quatro cinco ó tá saindo aqui pra fora cinco árvores de natal nossa cachorrinho pequeno que tá ali agora Deus me livre ele me assustou agora metroso caraca olha ali olha o cachorro pequenininho gente olha o preço 299 99 399 400 300 dólares ô ventinho tá voando tudo vou lá pegar daqui a boca ih ventadava agora tá derrubando tudo já já eu pego aqui 399 299 299 299 gente tá frio no mundo né vocês não cansa de eu falar isso não tá frio 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 vamos fazer o que olha gente caraca vou entregar isso pros meus amigos que gostam de beber uma cervejinha aí pra vocês andarem no troque de vocês aí tem um monte de amigos meus que vão entregar isso pra eles gente agora vamos pensar vamos ver o que tá aqui dentro vamos ver o que tá aqui dentro gente tem uns cachorros sinistros aqui sério que bicho tem uns latidos meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus pode ser doado gente olha uau que bom não rasgou gente olha uau gente olha casaquinho bonitinho pra frio hum isso aqui é gostoso gente não mentira eu não gosto de usar isso aqui não isso aqui me dá um chulé do caramba sabe não sei como americano consegue ficar o pé fica quentinho e tal mas meu pé soa demais ver se acha outro pezinho ah tá bem sujinho mas é de criança olha que bonitinho o que tá aqui o que que é isso uau macacão tá falando que tá damage ah tá falando que é o zíper o zíper ela tá com problema mas gente dá pra consertar olha que macacão bacaninha olha aqui ó olha na cabeça aí bota assim lá pra voar assim vocês verem tudo direitinho aí que bacana olha pra isso muito bacana muito bacana o que que é isso trouxe isso meu deus é um paraquedas? não sério olha o tamanho disso aqui gente caraculo de doido se eu fechar essas bocas aqui pro lado de um de uma morrinha hein gente eu me salvo não salvo não gente olha o tamanho disso sério dá dois silva aqui dentro uau tá falando que dá damage não sei aonde nossa mãe benzo a ti deus uma calça aqui de like aparece ó jogaram fora porque não tinha tag gente não tinha nada pra marcar aqui o que que é olha aí isso aqui é de marca pra fazer musculação né que vai pra academia o que que é isso? humm tá falando que tá rasgado tá rasgado ah é tá aqui ó um pouquinho de nada tá vendo? tá picotado mas é uma camisa bonita um pano tão gostoso gente pesado sabe? isso aqui isso aqui isso aí tá bom olha aí a marca muito grande tem uma luvinha aqui tá falando que tá faltando a outra os cachorros os cachorros tão brigando bravos lá ó tá com pau tá faltando um size gente só porque não tem o tamanho desse treco dessa calça dessa calça aqui ó jogaram fora aí ó uau missing pack só por causa do pacote não tá no pacote jogaram fora gente olha aí uau tem muito aí olha ó isso aqui é pra criança olha que bacana gente olha o preço 22,99 tá falando que tá rasgado olha onde tá rasgado mentira não tá rasgado não tá bonzinho ó quem tem criança estiver assistindo o vídeo mora aqui perto de mim fala comigo tá quem tem aquilo pra vocês olha aí gente só porque não tem a só porque não tem o preço jogaram fora é mole aí igual aquela outra gente essa bolsa aqui não rasgaram nada que camisinha né a blusinha só porque tá suja tá vendo aí só porque tá suja jogaram fora dá pra lavar e doar ó isso aqui tá meio molhado aparece ó tá vendo camisa bonita 10 dólares tava tentando vender tá vendo tá aqui ó 10 dólares gente o pano se vocês puderem sentir o pano é muito gostoso isso aqui eu não sei o preço não tenho preço dá pra doar graças a Deus gente tem tempo que eu vou ali eu parei de ir lá porque estavam rasgando tudo aí tudo bom por enquanto por enquanto o que vocês estão vendo aqui algumas o que tá falando que eu não tenho também o que é isso uma camisa boa dessa o que é isso aqui é uma calça nossa mãe olha o tamanho disso caraca caraca gente aí que é coisa do meu tamanho a calça que pessoa assim vai usar um cosmo tão grande assim gente uau o que tá acontecendo aqui deixa eu ver só porque o tag que não tá aqui foi arrebentado o tag que calça grande outra coisa pro cabelo tentar um friozinho de novo meia mais de meia aqui se tão gostando dos nossos acharanças se a mãe tá tendo sorte quanta essa calça 49,99 falar sério né doido tá doido tem uma calça aqui ó calça sinistra dá pra mim usar ela no trabalho se fosse meu tamanho né wash a mãe não gosta isso aqui é calça de mulher pra andar com essa coisa aqui ela já pensou se tiver apertado pra ir no banheiro tirar tanto esse botão assim eu vou fazer dentro das calças tá doido não dá pra mim não isso é de mulher o que é isso ai gente que bonitinho é pra menina né calça uma camiseta aqui ó olha o que tá falando aqui Stein falou que tá manchado achei aqui a mancha aqui tá vendo só porque tá manchado jogaram fora 6 dólares ah tá falando aqui que era pra ser 4 isso aqui era pra ter 4 peças gente olha que calcinha bonita né é tipo um é tipo uma calça de um menininho né menina né jogaram fora ah tá faltando aqui ó o pacote também de 3 só tinha essa tá vendo eles jogaram jogaram fora tá meio molhado algumas delas não sei porquê quase perfume falou que tem um buraco nela vocês tão vendo algum buraco nela ih tô vendo buraco gente ó um buraco aqui onde mete a cabeça um aqui que bota o braço esquerdo outro braço direito e outro braço de corpo não tô vendo buraco nenhum aqui não vocês tão vendo tô vendo a moeda agarrada aqui ó tem nada nada rasgado gente uau gente ó estica olha que diz bom falou que tá manchado aí gente ó ó aí esqueceu de tirar isso aqui ó qual o preço dela 34,99 então gente tá aí nossa achada me diz de qual dessas achadas que você mais gostou olha só que coisa eu nunca vi mais uma de natal tão cara ela tem luz gente olha lá ó tá vendo não sei se vocês conseguem ver tem tamanhos diferentes 5 cachos então me deixa saber aí o que que você achou breve breve eu tô chegando no Brasil gente aqueles perfumin que vocês vieram eu vou tentar levar Deus queira que passe não tem problema nenhum pela alfândega né que eu consiga passar que pelo menos um né cada um eu vou fazer um sorteio eu vou pegar um daquele e vou fazer um sorteio não sei como eu vou fazer vou sortear e mandar tanto pro Brasil quanto Portugal não posso esquecer Portugal não posso esquecer todos os países Japão todo mundo que me assiste espalhar por esse mundo afora eu vou fazer um sorteio e onde você estiver eu vou mandar pra você tá bom? então fica com Deus mais um dia abençoado só tem que agradecer a Deus Deus é maravilhoso ó papai Deus abençoe cada um de vocês se você não inscrito se inscreve vem vem pra família você só tem a ganhar vai se divertir muito comigo e vão fazer parte da sua família maravilhosa que é a família mais assim oficial deixe seu comentário deixe sua curtida tá bom? fia com Deus e até a próxima fuiuuuui e até a próxima